Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o J. Rafael Gameplay, trazendo a vocês o top, 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 top 5. Galera, o top 5 de hoje é coisas que eu não gostei em jogos que eu finalizei. 5 jogos, galera. Eu separei 5 jogos que eu finalizei e vou trazer para vocês 5 coisas, vou trazer para vocês as coisas que eu não gostei nesses jogos, nesses 5 jogos, né, que eu zerei. Claro, galera, zerei muitos jogos, mas eu separei 5, né, que eu acho que poderiam ter sido diferentes. Então, galera, ó, primeiramente quero agradecer a todos aí, né, por ter participado ontem na livezinha da madrugada aí na jogatina do terror. Muito obrigado a todos aí, foi muito legal, foi divertidíssimo, galera. Convido a vocês a vir também participar e também nas lives digitais também que eu estou trazendo. Queria também que vocês viessem participar com a galera aí que está chegando, né, começando a fazer live agora e a galera está começando, né, a participar muito aí. A galera está chegando, também está se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todos, né. Você que não for inscrito ainda, dá para curtir o canal, ver o conteúdo, gostou da live, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e venha fazer parte da família Jean Rafael Gameplay, que está ficando bem legal. Muito obrigado a todos vocês de coração. Então vamos lá, galera, o top 5, né, de coisas que eu não gostei em jogos que eu zerei. Esse é o tema, galera. Bom, o primeiro, o quinto, primeiro, vou começar pelo quinto, né, galera. Mario Bros, é o meu jogo preferido, é o top 1 da minha lista. Mario Bros, vamos voltar lá na década de 90, né. O Mario Bros, o primeiro Mario Bros. Bom, galera, uma coisa que eu não gostei no Mario Bros, hoje, né, depois que já passou milhões de anos aí, né, desde o que eu joguei, zerei o jogo, né, várias vezes, por sinal. É o final do jogo, o Mario não ganha nada, literalmente, ele entra pelo cano o jogo inteiro, galera. O jogo inteiro o cara entra pelo cano. Pra quê? Pra ganhar o que no final? Não ganha nada. Ele não ganha nada, ele não ganhou viagem pra Ibiza, o cara não ganhou viagem pra Cancun, pra Capulco, o cara não ganhou pra Las Vegas, sei lá, ele poderia, né, com tanta moeda que ele pegou, vai pra Las Vegas. Vai lá, filho, vai lá gastar um dinheirinho. Pô, poderia ter sido assim, né, galera. Ele não ganha nada, literalmente, entrou pelo cano e continua entrando pelo cano nos jogos depois, né. Ou seja, o cara não ganhou nada, né. Por exemplo, eu pensei em uma coisa, vamos supor que ele enfrenta o Copa no final pra poder salvar a princesinha. Mas, vamos supor que, vamos aí, galera, o Copa sequestrasse a família dele, pai e a mãe. Você sabe quem é o pai e a mãe do Bardo? Eu não sei, se você souber, deixa aí no comentário, que eu não sei. Ele tem o irmão, que é o Luiz, agora o pai e a mãe, eu não sei. Eu também não sei da história que aconteceu com o pai e a mãe dele, né. Então, bom, sei lá, se sequestrasse a mãe dele, a princesinha saberia, vamos supor que a história fosse o enredo mais ou menos assim. A princesinha saberia, né, a história, saberia onde o paradeiro da mãe do pai dele, né. Vamos supor que o Copa escondeu em algum lugar e tal, e usou ela como isca pra pegar ele, né. E mesmo assim, com a segunda carta na manga, com o pai e a mãe, né, escondido o caso, desse tudo errado. Mas, né, aí ele salva a princesinha. Aí a princesinha vai lá e mostra, vou mostrar pra vocês como, né, seu pai e sua mãe, onde estão, não sei o que, e continuar a seguir o pai e a mãe vivam e tal. Bom, poderia ter sido assim, não sei, né, galera, na cabeça de vocês. Mas, ele literalmente não ganha nada. Não ganha uma viagem pra lugar nenhum, não ganha um jogo, um aile só pra ele, ou pra fazer alguma coisa, ou construir alguma coisa. Então, seria legal também construir só alguma coisa. Bom, isso aí, né, galera, é no Mario Bros. O quinto, galera. Agora, o quarto, é o Resident Evil. O Resident Evil, galera. É, o Resident Evil 7. O que eu não gostei do Resident Evil 7, galera, é a jogabilidade, né. Os grafos. Pra ser mais específico, os grafos e um pouco da jogabilidade. Eles poderiam ter feito melhor. Ontem, eu até comentei isso no canal do Select Gamer, né, ele tava jogando, acho que ele zerou o jogo. E ele tava no final do jogo, eu comentei sobre isso no canal dele. Eu não gostei do gráfico, não sei vocês. Deixa aí, vocês, deixa os seus comentários aí, galera, se você jogou, se vocês pensam da mesma forma que eu, né. Não gostei muito, não. Não achei legal, não. Acho que poderia ter feito melhor, né. Poderia ou não. Muito melhor, né, galera. Poderia ter feito muito melhor. Então, galera, esse é o quarto. Agora, o terceiro, galera, é o Gears of War 5. Uma pequena parte. Na verdade, não é nem o que eu não gostei. É uma pequena observação. Eu não fiquei, assim, eu fiquei meio, assim, não poderia ter que acontecer, ó. Galera, tem a parte do Gears of War 5, pra quem não jogou, que é a entrada da menina abandonada, né. Eu tenho no meu canal o jogo todo completo. Esse vídeo, essa parte desse vídeo que eu gravei, é que tem mais visualizações, né. É o meu vídeo que tem mais visualizações no canal, que tem mais de mil visualizações. Por quê? Muita gente ficou perdida ali. O jogo, galera, ele é de guerra. Ele não é um jogo pra você ficar adivinhando. Entendeu? Então, ou seja, ali aquela parte ali ficou muito, sabe, ficou meio fora, um pouquinho fora do contexto que alguém exotar. Entendeu? Não tem que ter dificuldade pra você achar as coisas e tal, isso não. Entendeu? Claro, teve gente que passou ali de cara. Eu demorei uns 20 minutos pra eu poder descobrir o que a gente fazer, né. Mas teve gente que ficou muito tempo, teve pessoas que já comentaram comigo, que ficou mais de uma hora, duas horas tentando achar. Conseguiu só achar no meu vídeo. Como é a entrada, como eu fiz pra poder fazer. E mesmo eu explicando, eu deixei a explicação nos comentários, tem gente que não entendeu. Só vendo o vídeo mesmo, fazendo direitinho tudo que eu fiz e conseguindo passar. Mais de mil visualizações, né. Ou seja, não precisava ter sido desse jeito. Só isso, tá, galera? O jogo, a franquia é top. Então, vamos pro segundo, no top 5, top 5 aí, que eu não gostei dos jogos que eu zerei ou finalizei da maneira que você achar melhor que chamar. Brel Witch, galera. Brel Witch é só uma coisinha também. Pequena coisa, pequeno detalhe. O início do jogo. Ele chega, né, no carrinho, com o cachorrinho dele e tal, e começa o jogo. As galera que jogou, sabe quem não jogou. É assim que começa o jogo, caso você for jogar. Bom, eu acho que poderia ter sido diferente. Eu não gostei do início do jogo, essa entrada do jogo ali e tal, que eles vão procurar aquele molequinho desaparecido. Mas eu não gostei, ele poderia ter sido assim, galera. Na minha cabeça, poderia ter sido assim, poderia ter feito melhor um pouquinho ali. Eles poderiam ter colocado o seguinte, ele acordar dentro da floresta, à noite, trovejando, relampejando, sei lá o quê. Aquele clima mesmo tenso, né. O cachorro lamber na cara dele e com a foto do menino desaparecido e ali começar a história. Eu acho que seria mais legal, assim, o jogo é até, galera, eu adorei o jogo, eu trouxe ele de madrugada, né. Foi com ele que eu comecei a madrugada, né, do terror, a madrugada da jogatina do terror. Foi com ele mesmo. E aí, galera, eu adorei o jogo, eu sou fã do jogo, eu joguei ele depois, né. É só esse iniciozinho que eu acho que poderia ter sido diferente. Agora eu vou pro top 1, galera. Top 1 de todos. Que decepção. Mas foi, talvez, a maior decepção. Galera, eu já me decepcionei por vários jogos, né. Vários jogos que eu zerei, que o final foi horrível, que o início foi horrível, o início foi bom, o meio foi horrível, né. Mas o Wally isolei o jogo, galera, foi. Galera, você passa o jogo, pra quem jogou, né. Você passa o jogo todo o Wally te matando, cara. O Wally te detona, o jogo inteiro detonando você, o jogo inteiro ali, ó. Ele te mata, ele te pega, ele mata de todas as formas que ele puder, cara. E chega no final do jogo, você não tem a chance de matar ele. Você simplesmente põe uma soma no botão, aí sai o Wally e fica lá. Se a nave explode, eu não sei, eu não reparei se a nave explodiu. Mas não é o jeito que eu queria, né. Eu acho que o jogo tinha que ter dado uma oportunidade pra uma bazuca. Não é que chegasse perto ali, aquela parte ali, né. Aquela parte ali, ela ejetasse. Quando ela saísse de lá, bum, jogava uma bomba. Acertasse a cabeça, bum, explodiu. Por que tem tanto o Wally? Porque quando você abre o reator, que tem uma parte lá do reator, né. Aí sai um monte de are. Que fica logo, que é o covil lá do Wally lá. Aí você faz uma emissão na queda do reator, aí sai um monte de are. Porque aquele monte de are ali, será possível, galera. A oportunidade de você, a oportunidade de você matar uma vez. Uma única vez, ele. Uma única vez. Aquele cara, bichinha, deixou bolado. Aquele cara me deixou bolado o jogo todo, cara. O bicho chato daquele are, cara. Eu acho que por isso que o jogo ficou tão maneiro, galera. Mas eu acho que ele deveria bater ele pelo menos uma vez. Ao menos uma vez só, no finalzinho ali. Aí tinha uma bazuca, parecia uma bazuca do nada ali, pum. Ou alguém jogava uma bazuca. Fala, segura a bazuca. Segura ali o milho de bazuca e foi, pum. Entendeu, galera? E matasse e explodisse ele, pelo menos um. Porque no final aparecem três aliens, né. No final aparecem três aliens ali, concorrendo em cima de você. Você pode, só que o alien principal que vem em cima de você. Mas são três aliens. Será que um daquilo ele dá no seu amor, dá um pra vocês matar? Pô, galera. Olha o sufoco que a gente passou. Quantas vezes eu passei isso. Vocês, quem acompanhou aí a série do alien isolation aí, galera. Vocês viram o sufoco que eu passei. Eu trouxe também de madrugada, na madrugada da jogativa. O sufoco que eu passei. O susto que eu tomei por causa daquele, né. Aquele filho da mãe, que é miserável. Ele é miserável demais, né. Nossa, eu passei errado demais aquele ali. Pô, é, por isso que dá, né. Uma chancezinha de a gente matar uma vezinha ele, mas não. Aí ela, pum, paira lá naquele negócio lá e tal. E pronto, acaba o jogo. Bom, galera, sinceramente eu não entendi não. Bom, se vocês, galera, é aí. Eu queria muito que vocês comentassem algum jogo, galera, que te decepcionou. Tipo, você zerou. Pô, na poxa, o final, desculpa o falam, galera. O final, é, é, foi, nossa, não foi o que eu esperava e tal. Eu não gostei do final. O Beto mesmo, Beto Game, é, amigo do canal aí, canal do Beto aí, Game, né. Um amigo nosso no canal aí. Ele, ele viu o final. Ele também gostou. Foi decepcionante, galera. Eu acho que também foi decepcionante pra muita gente. Deve ter gente que deve ter gostado. Achou sentido nisso. Mas eu não achei, não, galera. Eu não achei porque tinha três alhos. Se for só um e ele sobreviver pra continuar, beleza. Mas tinha três alhos. Será que ele não podia dar um daqueles pra gente matar? Ou se não, uma faquinha de serra cega, né. Pra gente cortar ele todinho em pedaços, pra sair em algum lugar, galera. Nossa Senhora. Porque nem o lança-chamas não me mata ele. Só assusta ele. Quando eu começo a comentar, eu começo a lembrar da... Aquela... Até meu cachorro já começa a... Ficou bolado. Ficou bolado. Porque ele latiu de madrugada quando tava gravando também, foi brincadeira. Aí, quando eu começo a comentar do ar, até ele ficar bolado. Então, bom, galera. Aqui, então eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Lembrando, hoje tem a tardezinha. A larinzinha da tardezinha aí. Viu, galera? Não sou bom cantor, não. Desculpa aí. Ou vou trazer o PES que tá ali, né. Eu tô jogando PES. Ou vou trazer PES ou vou trazer a Playtime. Mas eu acho que vou trazer a Playtime. Mas a gente vai adiantar aquele jogo lá. Lembrando também que eu vou trazer o Airframe. Mas eu vou trazer o Gameplay. Tá, galera? O Airframe que tá aí, né. Eu vou trazer o Gameplay, né. Gravado aí, que foi pra vocês aí. E peço a vocês também que participem, né, galera. Da nossa madrugada, da jogatina do teu. Hoje tem o final, né. Do Exitio Everacional. Eu cheguei no final, tô enfrentando aquele cara bem difícil de matar lá. Né, que acompanhou aí o finalzinho da live aí, né. Não sei se a galera viu só o finalzinho, né. Se a gente passou, deu uma visu aí, né. Na negócio daí. Se você passou, deu uma visu, deixa o like, galera. Se quer deixar o like, não. Aí, eu tô enfrentando bem difícil, cara. Bem complicado, bem complicado. Aí eu vou trazer hoje o final e recomeçar. Claro, iniciar um outro jogo de terror. Na nossa madrugada. Pra dar continuada na nossa madrugada da jogatina do terror. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui até o próximo, até a próxima live. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês aí. Espero que vocês participem. Espero que vocês venham, né. Participar com, deixar, e também fazer amizades lá dentro, né, galera. Tem muita gente, ó. A galera é show de bola. Muito obrigado a todos vocês que participaram da live. Então, desde que eu comecei, tem mais três dias, mais ou menos, que eu comecei a fazer live. Muito obrigado a todos vocês. E a galera também que está aí me apoiando. Me apoiaram demais a fazer live, que está curtindo a minha live aí. Muito obrigado a todos vocês, ó, de coração. Vocês são sensacionais, como eu sempre falo. Um grande abraço a todos vocês. Até daqui a pouco na livezinha. Da tardezinha é nóis. Tamo junto. E até lá. E eu fui. Valeu, galera!